Eu digo que isso não deixa feliz por isso, mas você nunca fez por ele, né? Ah, não vem o nome dele aqui. Ah, que tristeza. R Ruiz. Ah lá, não aparece. Rodrigo, manda uma mensagem aqui, ó. Oi! Hugo, eu não sei, não tô achando ele. É ruim, é ruim. Aqui, achei! Finalmente. Menino! Eu achou! Tô aqui mandando mensagem. Caraca, eu te procurei muito, menino do céu. Olha quem tá aqui hoje. Boa! Vamos quebrar ele. Acabar com a raça dele. Acabar com a raça. É isso aí. Porrada nele. Olha só, mas antes disso eu vou fazer uma localizada de pé, né? Tá bom. Em dois planos. Vamos lá, ó. Tá aquecido aí? Não, mas tá tudo certo. Tô brincando. Mais ou menos. A gente vai crescer agora. Beleza? Olha só. Vamos. Vamos fazer uma mobilidade articular de pé, tá? Deixa eu abaixar só um pouquinho. Oi? Oi? Ó, você vai colocar o pé esquerdo lá na frente, lá. O direito atrás. Então, você vai abrir a mão direita e o pé esquerdo. Você vai com a sua mão lá no seu pé e vai abrir o tronco todo. Um. Dois. Isso. Isso aqui, ó. Isso. Mais ou abaixo? Abaixa e sobe. Ó, só que o joelho de trás, faz devagar. O joelho de baixo, você vai flexionar também. Você flexiona ele bem devagarzinho e abre todo o seu corpo. Um. Dois. Isso. Três. Flexiona esse joelho. Quatro. Cinco. Seis. Sobe tudo, Anitta. Sete. Sobe o corpo. Oito. Nove. Dez. Troca a perna. Ó, vai com o corpo devagarzinho. Você vai abrir todo o tronco. Você vai esticar as pernas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Seis. Sete. Devagar. Tá muito rápido. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Perna paralela. Vamos no quadril. Solta o quadril, ó. Senta bem. Solta bem o quadril. Um. Dois. Vai e volta. Três. Isso. Bem alongado. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Proculado. Dois. Nove. Mais uma. Dez. As duas mãos. Você vai lá no seu pé. Puxa todo no corpo e alonga lá pra cima. Oh. Pera aí, rapidão. Deixa eu pedir pra Larissa. Amiga. Vem pra carregar no carregadorzinho do Samsung. Isso aqui. Porque meu fone tá descarregando. Não, o Samsung tá ali. Tá de fugir. Vai, fala. Ih, já não ouço mais. Espera. Não, amiga. Esquece. Pera. Oi, 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 oi. Pera. Oi. Alô. Oi. Ai, meu Deus. Porra. Calma aí. Vou pegar o outro fone. Agora eu aqueci. Vou pegar o outro fone. Vou pegar o outro fone. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês estão me ouvindo, né, gente?